Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Motocrab Com o carregador de indução, né? Então você Colocou a bateria aqui E o seu celular tiver Como carregar por indução Ele já carrega automático, tá? Aqui é o liga e desliga, pra você ligar e desligar ele Aqui é o local onde você vai Fazer o encaixe dele Com essa peça aqui Que vai no guidom da moto E aqui tem umas pecinhas que se você Precisar fazer alguma adaptação De acordo com o habitual Do guidom da moto, você consegue fazer Isso é pra dar uma distância Deixar ele mais longo ou não São acessórios que já Vem junto com ele, tá? Tem garantia De 90 dias contra defeito de fabricação A marca é Interfone É um dos melhores que tem hoje no mercado nacional Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998-06-7042 Beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí Pra quem quiser entender um pouco mais Sobre esse carregador aí E suporte de celular O nosso WhatsApp Mais uma vez é 11-998-06-7042 Beleza? Qualquer dúvida Pode chamar a gente Tanto pelo WhatsApp Como pelas perguntas do YouTube Que a gente também responde Valeu? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo E até mais Tchau, tchau 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 Tchau